Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por mais esse dia na tua presença, Papai, ó Deus, Criador do Universo, Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos, meu Pai, pelos cuidados que o Senhor tem conosco, tu és um Deus maravilhoso, um Deus grande, um Deus vivo, um Deus que tem cuidado, zelado de nós, ó Pai, eu te louvo pelas vitórias, meu Pai, te louvo pelas bênçãos, pelo pão de cada dia, eu te louvo pelo ar que eu respiro, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, ó Santo de Israel, nós te louvamos, meu Pai, nós te rendemos graça, meu Pai, nós te rendemos adoração, tu és digno, ó Pai, de toda honra e toda glória, Senhor, Pai, visite os teus servos, todos os maranatas que estão clamando, que estão buscando, aguardando a redenção, visite cada um, Papai, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai Santo e Celestial, nos ajude, meu Pai, nós clamamos pelo teu retorno, meu Pai, nós clamamos pela nossa reunião com o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor, dai-nos a vitória, dai-nos a graça, Pai, perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, nós somos seres faltosos, pecaminosos diante de ti, meu Pai, visite aqueles que estão em eminência, abençoe, Papai, as autoridades constituídas, meu Pai, dai-nos a vitória, as autoridades deste país, Senhor, visite nossos irmãos que fazem parte do projeto Pão e Salvação, que o Senhor venha abençoar, multiplicar para cada um dos teus filhos, meu Pai, o Senhor está no controle, o Senhor está no comando de toda a situação, Papai, Senhor, nós te louvamos, meu Pai, nós te bendizemos o teu nome, nós te rendemos graça, Senhor, Pai, visite os nossos irmãos que fazem parte do canal João Peixoto, canal Lideni Peixoto, canal Viva com Deus, Pai, abençoe a todos nossos irmãos, Senhor, todos nossos inscritos, meu Pai, dai-nos a vitória a cada um, fortaleça, meu Pai, a fé de cada um, Senhor, Pai, nós te louvamos, meu Pai, nós te bendizemos o teu nome, ó Deus, aguardamos, meu Pai, a tua vinda, meu Pai, nós anelamos, meu Pai, esperamos pela tua vinda e a nossa reunião com o Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Pai, vem, Pai, vem, Jesus, Maranata, tua igreja cama, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, glória a Deus.